Olá pessoal, estamos aqui com mais um dia da nossa segunda conferência nacional de biologia da conservação. Bom, hoje eu tenho um enorme prazer de conversar aqui com o professor Fernando Silveira. Prazer, é todo meu. Legal demais. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre ecologia e evolução de sementes. Mas quem vai explicar um pouco melhor é o professor Fernando. E Fernando, antes de começar aqui a entrar mais no assunto, gostaria que você se apresentasse, né, pra quem está nos assistindo. Contasse um pouco da sua história, da sua trajetória aí na biologia. Tá. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder participar da conferência. É um orgulho muito grande por parte do Departamento de Botânico aqui do FMG poder participar desse evento. Então, eu sou biólogo. Eu me formei na PUC Minas em 2002. E desde o início da minha graduação, eu sempre tive um interesse muito grande por plantas. E comecei a fazer estágio voluntário aqui na UFMG, trabalhando com diversos aspectos de plantas, né. E comecei inicialmente trabalhando com genética de populações. E logo em seguida fui trabalhar com germinação de sementes, porque acabou virando a paixão da minha vida mesmo. E desde o início da minha vida, eu sempre trabalhei com o campo rupestre. E foi, eu lembro exatamente, o primeiro dia que eu cheguei na Sede Cipó pra fazer o estágio. Já ficamos cinco dias no campo. E foi aí que eu já me encantei com o campo rupestre. E desde então, eu sou fascinado com essa vegetação. E acabou virando uma das linhas de pesquisa do meu laboratório. Isso lá no início da graduação? Isso lá na graduação ainda. Ano 2000. Eu comecei a fazer estágio voluntário aqui no laboratório do Geraldinho. Daí eu fui fazer, eu comecei a dar aulas antes de fazer o mestrado. Então, desde o início da minha carreira, eu sempre peguei várias frentes de trabalho. Então, logo em 2002, quando eu formei, eu fui convidado pra poder dar aula na faculdade lá em Curvelo. Então, eu era um recém-formado. Tinha 22 anos, eu topei o desafio e fui lá. E aí, nesse processo, eu comecei a estudar. Com o mestrado, eu comecei a dar aulas de botânica, mas sempre com interesse maior em ecologia. Em 2003, eu já coletei os dados todos no mestrado e fiz a seleção. E quando eu entrei na prova da botânica, em 2004, eu já estava com bastante dados coletados. E aí, já é um projeto que já envolvia germinação de sementes. E eu já comecei a realmente enveredar por esse lado. Eu também dei aula na faculdade em Luz, na faculdade, no curso de Biologia lá em Luz. E, nesse tempo, também fiz consultorias e pesquisa, né? E já comecei a orientar alunos. Então, desde o início, eu sempre tive uma forte vertente pra formação de alunos. E uma das coisas que eu tenho muito orgulho foi que, antes de eu terminar meu doutorado, um aluno meu terminou doutorado antes de mim, na lina genética. Então, foi o Gustavo, uma pessoa muito legal. Hoje ele está concursado também, então é uma satisfação muito grande. Aí, depois eu decidi... Eu estava dando aula na UNA, dei umas aulas na PUC também. Estava com muita coisa, fazendo algumas consultorias e eu decidi focar no doutorado. Aí, eu larguei um pouco tudo e foquei no doutorado, porque eu tinha o plano de fazer o doutorado de sanduíche. E dando aula na universidade particular, eu não ia conseguir fazer isso. Aí, eu entrei no doutorado na botânica em 2008 e, em 2010, eu consegui a bolsa do CNPq pra poder estudar na Espanha. Então, eu fiquei de 2010 até 2011 na Espanha, lá em Madrid, no Museu de Ciências Naturais. Voltei pra defender. Aí, nesse processo, eu passei no concurso da Federal de São João del Rey, no campus lá de Sete Lagos, agronomia, entrei, fiquei lá um tempinho, mas logo em seguida, eu já fui aprovado do concurso aqui do Departamento de Botânico. Então, eu voltei pra casa. E aí, desde 2012, ou seja, tem quatro anos, que eu estou professor aqui do Departamento de Botânico da UFMG. E nesse processo aí, conturbado, então, eu tive um pouco de experiência com educação, com ensino, com extensão, com orientação de alunos, com consultoria, e eu adquiri uma experiência boa. E uma das coisas que eu acho que facilitou minha vida bastante foi por ter dado aula de diversos temas, de diversas disciplinas de botânica e algumas de ecologia também, eu consegui ter uma visão mais holística, mais ampla da ecologia de plantas, que tem sido o foco do meu trabalho recentemente, mas com particular ênfase na ecologia das sementes. Legal demais. Acho que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Sim, e já pegando, então, esse gancho aí, né, talvez o principal tema de estudo seu, né, que seria de ecologia e evolução de sementes, pra quem está nos assistindo aí, qual que a importância desse tipo de estudo pra conservação? Então, quando a gente está de manhã comendo um pedaço de pão, uma torrada, ou almoçando com arroz, com feijão, a gente está envolvido com sementes. Mas a gente nunca para pra pensar quão complexa são as sementes, quão é divertido, quão pode ser divertido estudar a biologia das sementes. As sementes, elas estão presentes, sim, todos os processos de 95% das plantas, dependendo de sementes pra sua reprodução. Então, isso por si só, pra gente entender como que as plantas completam o seu ciclo de vida, a gente tem que entender como que a semente sincroniza a sua germinação pra estabelecer novos indivíduos no local e nos momentos mais apropriados. E as sementes, elas não são simplesmente estruturas simples que germinam ou não germinam. Elas evoluíram uma complexidade de mecanismos de dormência, de germinação extremamente alta pra lidar com as diferenças ambientais que existem. Então, se a gente pensar como que uma semente germina em determinada condição, por exemplo, aqui nasceu no Ciclombo, vão ser condições muito diferentes do que a gente estudar as espécies lá da Amazônia. E existe, então, uma série de adaptações que essas plantas possuem que a gente pode interpretar isso também do ponto de vista da conservação. Então, hoje em dia, nós vivemos uma crise de biodiversidade, nós vivemos uma extinção sem paralelos na história recente, e vivemos uma situação onde a gente tem a destruição de ambientes em níveis extremamente altos que não foram vistos até hoje. Acelerados. Acelerados. E tudo tá crescendo, o nível de destruição. Então, como que a gente vai entender, num cenário de fragmentação florestal, como que uma floresta se regenera? Como que as sementes se movimentam de um lado pro outro? Porque as sementes, elas são, na verdade, a forma como a floresta se cicatriza depois de ser destruída. Então, quando ocorre uma destruição florestal, ou mesmo em um ambiente aberto, como uma savana e um campo, a forma como aquela vegetação vai se regenerar é primariamente através de sementes. Se a gente entender como que essas sementes funcionam, a gente pode entender como que a gente pode utilizar esse conhecimento pra replantar novas florestas, novas savanas, novos ambientes abertos. Não bastaria, né? Desculpa te interromper, mas bastaria saber, por exemplo, quais as espécies existiam naquele lugar. Ah, são essas espécies? Então, vão reflorestar com aquilo sem ter essa preocupação de como as sementes vão responder aquele novo ambiente degradado. Não dá pelo seguinte, porque a gente, os programas de restauração, especialmente florestais no Brasil, eles consideravam, então, que se você fazia um levantamento, se a gente via quais as espécies estavam ali, simplesmente conseguia propagar aquelas espécies e plantar de volta no local. Essa é uma realidade um pouco diferente pra ambientes como o cerrado, como os campos. Mas, mesmo assim, nos ambientes florestais, a gente tem uma dificuldade muito grande de propagar as espécies. Então, a gente não sabe como que a gente vai produzir novas mudas pra levar pro campo e refazer o replantio. Então, do ponto de vista evolutivo, a dormência é um fator extremamente importante pras plantas, porque ela previne que elas germinem em momentos que sejam inadequados pro estabelecimento de uma nova planta. Então, vamos imaginar um exemplo. Se a gente pegar a nossa região aqui agora, que tem um clima bastante sazonal, uma estação marcadamente seca e marcadamente chuvosa. Uma planta não vai germinar no início da estação seca, por exemplo, vamos imaginar maio, abril, porque se ela germinar naquele momento, ela vai ter que esperar até setembro, outubro, pras novas chuvas chegarem e aí sobreviver. Então, a maior parte das espécies que dispersa as sementes nessa época do ano desenvolveu a dormência. Isso, pras plantas, é muito bom. Mas, pra nós que estamos interessados em utilizar as sementes pra produzir novos indivíduos, é um grande desafio, porque a gente não sabe como fazer essa semente germinar. Então, o primeiro aspecto que a gente investiga no laboratório é tentar descobrir quais são as espécies que têm dormência, pra ir em programas de restauração, a gente priorizar as que não tenham dormência. Justamente porque descobrir como superar a dormência é um processo moroso e caro. Então, como a gente não tem tempo e dinheiro pra poder restaurar o ambiente com todas as espécies originais, a gente tem que priorizar algumas. E a ideia é selecionar aquelas espécies que não tenham dormência. Porque aquelas, justamente, a gente semear ou produzir no viveiro, elas têm maior probabilidade de gerar novos indivíduos. As espécies que têm dormência, elas vão ter um entrave a mais. Um outro fator importante que a gente tem descoberto nos nossos estudos é que se a gente pegar, por exemplo, espécies de campo rupestre, que ocorrem sob o solo extremamente pobre em nutrientes, a gente encontra padrões de germinação e qualidade de sementes que são muito diferentes do que é encontrado pra qualquer outro tipo de vegetação. 44% das sementes do campo rupestre não têm embriões. Não têm embriões. Então, se você coloca uma semente dessas pra germinar, ela não vai germinar porque não tem um novo indivíduo ali dentro. Então, esse problema de qualidade de sementes, isso depende da família. Algumas famílias têm que chegar até 95% de sementes vazias. Esse é um problema que a gente ainda não sabe como lidar. Mas tem implicações fortes pra restauração desses ambientes. Então, vamos imaginar que a gente quer restaurar lá um hectare e que a gente imagina uma produção ideal de 50 plantas por metro quadrado. Se a gente imagina que a taxa de germinação vai ser muito baixa e que algumas sementes são vazias, a gente precisa fazer esses cálculos. A gente não pode assumir que todas as sementes vão germinar porque muitas delas são dormientes e muitas delas são vazias. Então, essa é uma grande linha de pesquisa do nosso laboratório, tentar entender como que a ecologia da germinação e a evolução da germinação de sementes pode ser aplicada pra restauração desses ambientes. Legal demais, Fernando. Você deu dados aí que eu também não fazia a mínima ideia, né? Essa porcentagem de sementes com embrião e sem embrião. Então, realmente é um assunto que... Você julga que ele está no início ainda do conhecimento? Como é que está o status desse conhecimento aí das sementes? Felipe, uma das coisas que eu acho que está mais relacionada até à segunda linha de pesquisa do nosso laboratório, que é mais a parte de ecologia e conservação dos campos rupestres, é exatamente tentar mostrar pro mundo que o conhecimento que existe atualmente sobre campos e sobre germinação ele é muito fragmentado ainda e ele é muito incompleto. Por quê? Porque historicamente existe um viés de pesquisa em florestas. Tanto que a gente conhece as palavras reflorestamento, deflorestamento e a gente não conhece um termo pra poder falar sobre destruição de ambientes abertos. Então, existe esse viés pra ambientes florestais e os campos são realmente relegados a segundo, talvez terceiro plano. Se você olhar o relatório do World Resources Institute, que é um instituto internacional sobre recursos naturais, eles classificam as áreas de campo e de savano como oportunidades pra restauração florestal. Então, segundo essa turma, o ideal seria plantar árvores num local onde não suporta árvores. E tem pesquisas mostrando, inclusive aqui da nossa universidade, mostrando que plantio de árvores nesse tipo de ambiente é extremamente prejudicial para a biodiversidade e para serviços ecossistêmicos. Então, quando eu vou em congressos e quando a gente mostra os nossos dados de ecologia de germinação das espécies aqui, o pessoal de fora não consegue entender o que está acontecendo. Não consegue entender. Por quê? Porque se você pegar espécies americanas, europeias, de clima temperado, é muito claro que a maior parte das espécies tem dormência e as sementes são cheias. Então, basta passar o inverno, as sementes todas vão germinar. A maior parte delas tem dormência porque elas não conseguiriam sobreviver ao inverno e germinam em grandes quantidades. Aqui a gente tem uma realidade muito diferente. A maior parte das espécies não tem dormência. Então, a gente fez uma análise global. O campo rupestre é o ambiente onde tem o menor número, a maior porcentagem de espécies com dormência em todo o globo. E o pessoal tem uma certa dificuldade de entender. E as sementes não germinam porque elas não são viáveis. Então, as pessoas acham que às vezes tem erro na nossa pesquisa. Mas é porque eles estão estudando só um compartimento, só um eixo, um pedacinho do eixo de variação do que existe na natureza. Os ambientes que a gente estuda aqui são extremamente antigos, extremamente pobres em nutrientes. E é uma realidade muito diferente dos ambientes novos e férteis que existem lá na Europa, nos Estados Unidos. Certeza, né? E aí, Fernando, pegando também esse gancho aí, saindo um pouco da semente que a gente vai retornar, mas tendo uma visão mais ampla, você disse que desde o início você trabalha com campo rupestre, falou alguns dados aí, eu também trabalho com campo rupestre. E uma das características, quando a gente fala campo rupestre, na verdade, já é uma questão bem heterogênea, porque existe diferenciação de altitude, umidade, questão edáfica, você tem campo rupestre com artesito, você tem as cangas, as ferruginosas. Então, uma variação abiótica enorme. Então, isso torna um ambiente muito hostil para as plantas. Mas pensando no pesquisador, em quem está nos assistindo e se interessou em trabalhar com os campos rupestres, quais as dicas que você pode dar para quem quer trabalhar com campo rupestre, pensando nas dificuldades? Como é que você fez para ultrapassar esses percalços aí, tanto de ir para campo debaixo de um sol, ou de meio-dia aí? O que você conta antes de trabalhar com campo rupestre? A primeira coisa que eu acho que tem que deixar bem claro é que o campo rupestre, talvez ele seja o ambiente mais biodiverso do Brasil. Então, como eu falei, existe esse viés florestal que é muito forte, a gente vê notícia, está todo mundo falando sobre a Amazônia, sobre o Mato Atlântico, enquanto que no campo rupestre, que ocupa uma área menor do que 1% da área territorial do Brasil, e ele contém 15% das espécies de plantas do país. E nossos estudos mais recentes apontam que isso pode chegar até 25%. Então, imagina, uma área que ocupa 1% do país tem um quarto de toda a biodiversidade. Quando você fala em espécie endêmica, então, aí que... O endemismo é o maior do Brasil, isso já é claro, 40% das espécies. Então, se a gente imaginar que a gente pode chegar a um valor até de 9 mil espécies numa área de 1% do país, a gente está falando aí mais ou menos de 4 mil espécies podem ser perdidas num ambiente extremamente pressionado pela ação antrópica como a mineração, que você conhece muito bem. Então, a primeira coisa é reconhecer o valor que tem, e isso só por si só já é meritório de atividades de conservação, de iniciativa de conservação. E realmente, a gente vê que tem esse negligenciamento e a gente tem tentado mudar um pouquinho isso daí. Para quem quer trabalhar com campo peste, eu sugiro que comece lendo um livro publicado esse ano, em maio, acho que foi editado agora pelo professor Geraldo Wilson, aqui do FMG, em uma literatura. A gente publicou um artigo esse ano também, onde a gente mostra que apesar de todas as adversidades que existem no campo peste, que é um ambiente extremamente pobre, com sol muito forte, com ventos, com altitude, pouco solo, muito pouco solo, é na verdade um dos ambientes mais ricos. Então, ao contrário do que o imaginário popular pensa, os ambientes mais pobres em nutrientes são talvez os mais ricos em biodiversidade. Então, esse é um paradoxo que a gente tem visto, não só no campo peste, mas em outras regiões, na Austrália, na África do Sul, em outras regiões do planeta, os solos mais pobres contêm a maior biodiversidade. Então, se por um lado, esses locais, eles não são muito alvos de atividade agropecuária, porque não dá para plantar e cultivar gado lá, a gente tem outros tipos de pressões que são, às vezes, até piores, como a própria mineração. Sim, né? Desculpa, você pode completar. Aí, então, eu aconselho, então, a procurar as pessoas que trabalham com o campo peste. Existem muitas pessoas nas universidades, especialmente aqui na UFMG, lá em São Paulo, na USP, lá na Feira de Santana, Uberlane. Então, tem universidades espalhadas aí no Brasil, onde tem pessoas interessadas em trabalhar com o campo rupestre e fazer contato e começar a tentar trabalhar aí, porque a gente precisa de gente trabalhando. Sim, né? Porque os campos rupestres, além de toda essa questão de biodiversidade, da questão da conservação, é um ambiente extremamente lindo, bonito. Você chegar no campo rupestre, talvez seja um dos ambientes mais bonitos de você apreciar ali no alto de uma serra, né? Quando a gente pensa em Minas Gerais, a gente já imagina a Serra do Cipó, a Serra da Canassa, a Diamantina, todas as serras que a gente imagina estão repletas do campo rupestre. E quando a gente vê, a gente conversando com quem entra na biologia, focando aqui na biologia da FMG, que é onde a gente tem maior contato, os alunos recém-chegados, eles veem aquelas fotos, aquelas filmagens lá e falam, não, eu quero trabalhar com isso. E vai mais pela questão da beleza cênica ali, de às vezes ter uma cachoeira do lado, mas para quem trabalha mesmo, às vezes está trabalhando com a cachoeira ali a 20 metros, fica o dia todo e não pode nem entrar naquela cachoeira, porque você tem que estar focado ali. Falando mais em dicas aí, como convencer essas pessoas que só a beleza cênica, se você for atraído só pela beleza cênica, isso pode te dar um vaque ali e fazer desistir em poucos dias ou em poucos meses ali? Realmente não é fácil trabalhar num ambiente como esse, especialmente se você está trabalhando no afloramento rochoso, o sol está batendo na rocha e volta na cara da gente, então a gente mede a temperatura às vezes está a 60 graus a temperatura da rocha ou às vezes mais. Rola moça ali na canga e a gente já marcou 70 graus o nível do sol. Então não é um ambiente muito legal para se ficar não. Então assim, para trabalhar no campo ropeiro você tem que ser igual às plantas de lá, tem que aguentar as dificuldades, tem que aguentar as diversidades. Se você fizer o campo bem feitinho, logo em seguida você vai ter a oportunidade de pular na cachoeira e se divertir. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de resignação e entender que o campo rupestre ele está acima da nossa vontade. Eu acho que ele é o ícone de Minas Gerais, é o ícone de grande parte das vegetações da Bahia também. A gente pensa na Chapada Diamantina é o campo rupestre e a gente tem que entender que se a gente conseguir contribuir um pouquinho para a conservação dos campos rupestres a gente vai ter uma grande oportunidade de ter as cachoeiras para a gente depois. se a gente pensar que grande parte mais ou menos 20% da água que a gente bebe aqui em Belo Horizonte vem de recarga de áreas de campo rupestre a gente vai entender que se a gente não conservar essa vegetação não vai ter água para a cachoeira não. Não vai ter água para a gente beber o que é muito mais grave. Então a dica é essa tem que aguentar mesmo muito protetor solar chapéu, leva água e vamos embora. e talvez antes de iniciar um trabalho ficar um tempo ajudando outras pessoas no campo rupestre para ver se o corpo vai aguentar mesmo é uma questão mesmo física quando a gente vê o campo rupestre eu lembro de um dia mesmo da gente. Já teve gente passando mal muitas vezes e ao mesmo tempo que você tem um calor eventualmente como é um ambiente montanhoso eventualmente vem uma chuva torrencial e você está preparado para o sol e você vai sair ensopado de lá. Isso é interessante que você falou porque a amplitude térmica principalmente nas áreas que a gente trabalha no quadrilátero ferrífero que durante o dia pode chegar a 50, 60 graus ao nível do solo quando muda a noite a temperatura cai para 15, 10 graus quer dizer amplitude quase 50 graus isso é quase um deserto uma amplitude de deserto. Tem ambientes que tem essa flutuação de temperatura Sibéria é um lugar onde tem uma flutuação tão grande mas em um ambiente tropical é uma das maiores variações que tem então não adianta só ser tolerante a altas temperaturas tem que ser tolerante a baixas temperaturas também então nós estamos apenas começando a explorar esse conjunto de adaptações que as plantas têm para poder sobreviver nesse tipo de ambiente imagina uma semente vivendo uma temperatura que ela está no nível do solo a 50 graus e 10 durante a noite e isso obviamente ao longo do ano vai variando tem a variação de água também que é frequente tem o fogo então tem que aguentar realmente muitas condições adversas é um organismo vamos dizer se a gente pudesse chamar semente de um organismo próprio ali que aguenta muita coisa e aí pensando Fernando nessa questão de que esses ambientes eles têm distúrbios principalmente antrópicos bem específicos o que que o estudo de semente pode nos falar em termos de como prevenir ou como reverter esses distúrbios o que que semente pode nos informar sobre isso então como eu falei a semente é um organismo de verdade porque tem ali uma pequena planta bastante complexa o que nossos estudos têm mostrado é que isso tem uma implicação bastante direta para a conservação e especialmente restauração de campo rovestre que é o foco da nossa pesquisa no laboratório é que ao contrário de ambientes florestais onde as sementes são dispersas a longas distâncias existe uma limitação de sementes de dispersão muito grande no campo pesque então tem um aluno de doutorado que é o André Arruda e junto com a outra aluna de doutorado que é a Roberta eles têm mostrado nos estudos dele que as sementes germinam muito pouco e que são dispersas a uma distância muito curta então para a regeneração natural como ocorre em outros ambientes florestais a gente não pode simplesmente isolar o fator de distúrbio e esperar que essa vegetação se regenere o que os estudos de regeneração florestal têm mostrado é que se você tem um determinado estúdio como pecuária ou gado ou simplesmente um corte raso na vegetação ocorre se você isolar aquela área tendo um fragmento florestal próximo dentro de 15 anos a grande parte da vegetação já retornou então muitas pessoas da ecologia florestal elas acham que 15 anos é um tempo muito grande mas 15 anos no campo europeu não voltou nada ainda exatamente pela limitação de dispersão que existe então o que nossos estudos têm mostrado é que as sementes elas são dispersas por distâncias que são em relação a centímetros então a maior parte das plantas tem especificidade edáfica tem uma adaptação dos solos que se ela lançar as sementes para uma distância maior ela vai cair em um ambiente muito diferente da planta mãe como você estava falando da heterogeneidade dos solos então o ideal nesse tipo de vegetação é que as sementes tenham dispersadas próximas à planta mãe a gente ainda não tem todos os dados concretos é um estudo em andamento mas a gente está mostrando que por exemplo em áreas degradadas praticamente não chegam novas sementes não tem dispersão não tem remoção e aí com isso a gente não vai ter uma regeneração natural esses estudos eles sugerem para nós que a melhor forma de conservar o campo rupestre é não destruir porque uma vez destruído recuperar um campo rupestre não vai ter jeito então obviamente a gente não vai conseguir restaurar voltar ao que era antes mas mesmo tentar recuperar e fazer com que algumas funções ecossistêmicas sejam restauradas não vai acontecer especialmente pelo crescimento lento pela baixa porcentagem de eliminação de sementes e também pela baixa taxa de chegada de novas sementes então aquele ambiente que é degradado uma vez degradado ele não vai retornar ao seu estado natural em questão de séculos ou milênios então a escala de tempo que a gente trabalha no campo rupestre enquanto algumas pessoas da ecologia florestal trabalham com anos nossa ideia é alguma coisa em torno de milênios então a melhor estratégia é realmente não destruir o campo rupestre não tem jeito de restaurar é né então é um ambiente muito hostil mas uma vez degradado ali ele também se torna hostil para se recuperar não é fácil não ou seja os processos que ocorrem de regeneração numa floresta não ocorrem no campo rupestre então a gente não pode adotar as mesmas estratégias de restauração eu posso eu não posso cercar uma área tirar o gado e esperar que ele vai voltar não vai voltar justamente por essa limitação de dispersão é um dos fatores existem outros também mas esse eu acho que é o principal fator que a gente que é o limitante da regeneração é bem interessante e bem preocupante a gente pensar que a porcentagem de território dos campos rupers são ínfimas perto do território que a gente tem aqui no Brasil e cada vez a gente perde um pedacinho é quase impossível a sua reabilitação pelo menos por algumas gerações aí né então vamos tentar aí conscientizar melhor e tentar reverter um pouco isso esse pensamento é um exemplo disso é toda vez que você estiver andando numa cachoeira na Serra do Cipó em Diamantina na Serra do Carácio Tenta observar o solo o que que acontece nas trilhas aquela trilha ali não vai voltar a ser vegetação e uma vez erodindo ela vai virar uma voçoroca e não vai retornar mais ao estado natural a gente tem áreas ali na Serra do Cipó onde a gente monitora que tem lá 20, 25 anos não voltou ainda a única coisa que consegue chegar são espécies invasoras invasoras né é ou seja descaracteriza a comunidade tem uma perda de biodiversidade e tem uma perda de serviços ecossistêmicos e que para algumas pessoas pode até ser considerado uma recuperação né nasceu uma planta ali recuperamos solo e aí eu também acho que a ecologia de sementes ela pode ser útil porque se a gente pegar grandes mineradores ou empresas que degradam o campo peste elas podem ter necessidade de comprar mudas de espécies nativas mas não é encontrado isso no mercado eu não acho muda de espécies endêmicas de campo peste para comprar em floriculturas e restaurar uma área e uma das grandes razões um dos grandes empecilhos é justamente a dificuldade que a gente tem de cultivar essas mudas porque a semente não germina e porque não tem estudos quase nenhum sobre o crescimento dessas plantas em condições de viver então a gente não sabe quais são as condições se você pegar uma semente que germinou e tentar cultivar uma plântula a taxa de insucesso é muito grande e a gente não vai conseguir produzir mudas em grande escala existem algumas iniciativas mas não ainda na escala que é necessária que a gente precisa fazer então restaurar é realmente um grande desafio sem maiores aportes a gente não vai conseguir resolver esse problema no curto prazo a melhor estratégia talvez é fazer uma gestão melhor do território somente pensando no campus UPS para ver o que não pode mais encostar é definir algumas áreas que sejam prioritárias e tentar conservar o máximo possível perfeito pegando mais uma vez o rumo da história de estudos de semente de como é que está o estudo da arte da semente esse ano teve um congresso internacional foi um congresso o CIDA College que você foi um dos organizadores não é isso? aí eu tenho duas perguntas para fazer mas vou começar aqui com uma depois eu faço a outra conta para a gente como é que foi ser um organizador de um evento internacional aqui em Minas Gerais foi maravilhoso esse é um congresso que ele ocorre a cada três anos ele foi a quinta edição eu participei em 2010 participei em 2013 uma edição nos Estados Unidos a outra na China e no congresso da China eles mostraram o mapa falando que a primeira edição foi na Europa a segunda na Austrália a terceira nos Estados Unidos a quarta na Ásia e faltava a América do Sul e eles propuseram que eu organizasse o evento eu fiquei um pouco receoso na época por ser inexperiente ainda mas não eu acho que vai ser bom para o Brasil e na verdade deu muito trabalho foram três anos de bastante trabalho já começou com três anos ali já logo em seguida na hora que acabou o congresso na China a gente já começou a trabalhar nisso então a primeira etapa foi reunir a equipe aqui da UFMG para poder organizar definir as funções então nós envolvemos professores do departamento de botânica e da biologia geral tentar conseguir os apoios financeiros para a realização do evento desse que não é caro e envolver uma parte dos alunos de pós-graduação aqui também dos laboratórios para ajudar a gente então assim foi um grande desafio eu acho que foi o maior desafio que eu já fiz a coisa que eu mais trabalhei na vida eu fiquei bem cansado depois mas eu acho que valeu muito a pena porque o congresso ele funcionou muito bem a gente teve pessoas vindo de 22 países de todos os continentes e a nossa expectativa era realmente que um congresso como esse funcionasse como uma porta para mostrar para os estrangeiros que a gente tem feito coisas boas aqui no Brasil que nós estamos fazendo coisas sérias bem feitas e que a gente quer fomentar o intercâmbio entre brasileiros e estrangeiros de forma que eles venham para cá conhecer um pouco da nossa realidade nossa realidade de trabalho não é fácil e simples como a que eles tem lá nós temos muito mais dificuldade mas mesmo assim a gente está empenhado em fazer coisas que possam ser úteis para a conservação então é um congresso pequeno relativamente pequeno geralmente o público é entre 120 pessoas mas onde a gente passa uma semana inteira discutindo diversos aspectos da ecologia de sementes que vão desde dormência dispersão germinação os bancos de sementes e até aspectos aplicados à restauração e à agricultura mas usando espécies nativas e foi um congresso muito legal a gente teve essa audiência muito boa os nossos alunos também fizeram muito bonito fizeram apresentações boas nós mostramos para o mundo foi muito elogiado então nós mostramos para o mundo que nós estamos dispostos a fazer coisas boas e o pessoal realmente gostou demais do evento o pessoal que está capacitado mesmo para discutir e a nossa expectativa era também trazer as pessoas de fora para compartilhar a experiência deles porque o exemplo mais típico é a Austrália onde tem mineração muito forte você sabe disso mineração de ferro lá a gente tem os ambientes muito parecidos com a nossa canga muito parecidos com o nosso campo e eles tem uma experiência e padrões de restauração muito melhores que o nosso então a nossa legislação ela não prevê os mesmos itens que a legislação australiana prevê para a restauração especialmente nas técnicas que são baseadas de semente e aí em virtude disso a gente teve o contato com os australianos que foi na verdade a segunda maior delegação que veio legal e portanto a gente teve a oportunidade de compartilhar essas experiências e a gente aprendeu um pouquinho com o que eles estão fazendo lá na frente e aí entraria minha segunda pergunta que é justamente isso o que você pode falar para quem está nos assistindo de o que os estrangeiros trouxeram de informação de ferramenta que a gente pode utilizar aqui então a experiência deles lá é uma experiência muito mais longa uma tradição muito mais antiga do que a nossa então a gente poderia dizer que enquanto eles estão correndo a gente está engatinhando ainda mas nós não estamos parados e eu acho que isso que é importante o que eles estão fazendo lá de padrões por exemplo de utilização de técnicas para restauração de ambientes degradados pela milenação é muito mais avançado que a gente o que a gente faz aqui hoje na restauração daria cadeia para eles lá é totalmente inaceitável apagar fogo aqui a gente faz aqui o pessoal pinta de verde ou planta eucalipto e braquiária que são duas espécies invasoras que não deveriam ser utilizadas na restauração porém o que existe na Austrália é muito mais amplo do que apenas no mundo acadêmico mas existe uma indústria da restauração então teve gente que veio para o congresso aqui que não era de universidade era de uma indústria de sementes e teve até uma apresentação de um consórcio internacional sobre a domesticação de espécies nativas para a restauração de ambientes degradados então foi uma discussão interessante que surgiu lá e mostrou para nós pelo menos quais são os caminhos que a gente deve seguir ao passo que aqui nós estamos muito focados no mundo acadêmico lá na Austrália que existe são empresas de restauração e farmácia e perdão e fazendas de espécies nativas então imagina você andando numa numa área aqui visitando de carro onde você tem uma plantação de microlice uma plantação de veloz uma plantação de pepalantos essa é uma realidade impensável para a gente mas que já está ocorrendo na Austrália então eu acho que isso só vai acontecer aqui no Brasil se o mundo acadêmico sair da torre de marfim e começar a dialogar com os empreendedores sim lá na Austrália eu conheço um pouquinho lá dos estudos a gente tem algumas parcerias de publicação lá eles começam pela gestão do ambiente é o que você falou quem são os responsáveis por pensar em como restaurar ou recuperar ou até mesmo gerenciar não fica só na universidade no meio acadêmico não lá tem uma conversa entre os setores acadêmicos industrial e o governo como se fosse o Ministério de Meio Ambiente conversando com o Ministério de Minas e Energia então quando eles vão fazer uma mineração lá a primeira coisa que tem que fazer é depositar uma quantidade de milhões de dólares e esse dinheiro ele vai ficar guardado com o governo porque aquilo ali vai ser utilizado para a restauração do ambiente então antes de começar a empresa a mineradora tem que depositar esse dinheiro e ela só pode utilizar esse dinheiro ao final para fazer a recomposição vegetal é uma coisa que não é impensável aqui no Brasil hoje em dia então a legislação de lá é muito mais rígida muito mais dura e os padrões são muito mais elevados o que a gente faz aqui hoje é inaceitável para os padrões mundiais eu acho que aqui quando a gente acha que vem caminhar haver uma legislação retrocede um pouco tem muito disso não tem essa conversa entre vários setores isso prejudica a todos não adianta pensar que a conservação vai prejudicar a economia vice-versa não no final todo mundo vai ser prejudicado e lá acho que eles têm essa consciência já há mais tempo já e mostraram que é possível né é possível existe na Austrália uma uma cultura das pessoas especialmente por ser um país tão biodiverso tão grande com uma população pequena relativamente pequena de de relação com a natureza então o que existe pelo menos nas áreas onde eu visitei as pessoas têm um carinho e um interesse por história natural muito maior do que eu vejo aqui no Brasil a gente tenta de vez em quando explicar para amigos nós que não são biólogos o que a gente faz as pessoas acham que a gente é louco é que é hippie é qualquer coisa mas lá na Austrália eu participei uma vez de um simpósio onde foi visitar os afloramentos graníticos que médicos engenheiros fisioterapeutas artistas pintores pessoas da sociedade comum pagaram 200 dólares para poder fazer uma excursão para visitar um ambiente desses então eles reconhecem o valor de manter a natureza porque eles sabem de como que é essa intrínseca relação que existe entre manter um ambiente bem preservado e a qualidade de vida que eles vão ter que entra até na nossa conversa antes mesmo do início da gravação que seria o ponto chave pelo menos na minha visão da conservação que é a socialização desse conhecimento para a população mesmo deixar de pensar que só o acadêmico o cientista o pesquisador que vai dar conta de resolver esses problemas e colocar a população na conversa exatamente outra experiência interessante que eu já adquiri é a forma como a gente faz conservação eu não sou especialista nisso mas por exemplo unidades de conservação a maior parte aqui no Brasil de proteção integral a gente não pode ter pessoas vivendo dentro das unidades enquanto na Europa a maior parte das unidades de conservação você tem pessoas vivendo nele aqui o que acontece é que quando você tira as pessoas das unidades de conservação você gerar um conflito socioambiental onde as pessoas não vão entender o papel da conservação e na verdade elas vão ficar contra os projetos então é por isso que existe muito incêndio nessa época do ano porque as pessoas elas estão revoltadas porque elas entendem que o parque tirou o sustento de vida delas então esse processo de conservação eu acho que ele precisa integrar as dimensões humanas da mesma maneira que nós acadêmicos e aí eu me incluo nisso também nós estamos muito preocupados com a publicação de artigos científicos e a população em geral não lê artigos científicos os tomadores de decisão não leem artigos científicos nem compreendem os termos utilizados técnicos ali é um jargão muito técnico que às vezes um colega meu de departamento não é capaz de entender o que eu escrevo e vice-versa porque nós ficamos tão especializados que a gente perdeu a ideia do que é importante então para um acadêmico aqui do ponto de vista acadêmico o que importa é publicar e aí eu te pergunto o que é mais importante se é publicar um artigo um estudo sobre uma determinada espécie ameaçada de extinção ou uma pessoa que salvou essa espécie da extinção aqui na academia é mais importante publicar então se eu perguntar para vocês quem foi que criou o Parque Nacional da Chapada Diamantina a maior parte das pessoas não vai saber foi um cara lá que está dedicado a isso o Roy Funk que do ponto de vista acadêmico ele não está envolvido mas a contribuição dele talvez seja muito maior do que uma pessoa que esteja trabalhando escrevendo um artigo sobre conservação de campo rupés como eu já fiz então eu acho que o Roy por exemplo quando criou o Parque da Chapada Diamantina ele teve uma contribuição que a gente nunca vai ter se a gente ficar só escrevendo artigo científico perfeito professor também compartilha essa sua ideia e acho que o pesquisador ele tem que parar de pensar que a questão antrópica ali da população ela não entra na equação do projeto dele não adianta você estudar todo um ecossistema se você não está atento para as comunidades tradicionais que estão ali ou para quem vai ali mesmo se for para uma cachoeira é o que você falou vou conservar aqui vou fazer um limite pronto vou ter que expulsar quem estava aqui antes que as vezes estão gerações e quem estava vindo aqui para usufruir mesmo da questão cênica não vai poder te causar um impacto muito menor e aí a gente pede tanto essa questão que você falou das pessoas que foram expulsas de chegar vou tacar fogo mesmo não posso mais usar quanto o apelo popular para pressionar os tomadores de decisão para a conservação já que é para conservar e ficar lá parado então se exploda a gente tem que mudar um pouco esse pensamento do pesquisador nós temos uma cultura no país de que áreas unidades de conservação simplesmente são áreas que estão paradas que estão atrapalhando o desenvolvimento do país e entra esse outro lado está prejudicando a economia vem disso mas não pensam também por exemplo que as espécies tem um valor econômico muito grande então isso é bastante importante para ambientes florestais onde tem um acúmulo de carbono muito grande mas o exemplo por exemplo é jararaca há 5 anos atrás 6 anos atrás a indústria farmacêutica descobriu um componente no veneno que tem a função farmacológica então o veneno de jararaca rendeu para essa empresa 10 bilhões de dólares em determinado ano se a jararaca tivesse sido extinta simplesmente porque o pessoal gosta de matar a cobra agora eu pergunto a você quando as espécies lá no campo rupestre ou algumas outras vegetações a gente conhece os componentes químicos e o potencial farmacológico que essas plantas têm e aí o que é melhor eu conservar essas plantas e descobrir isso daqui a 5, 10 anos ou destruir e colocar um campo de golfe fazer um empreendimento qualquer ou uma mineração que daqui a 30 anos vai exaurir e não vai ter mais nada e vai deixar como legado um buraco no local e aí uma um conflito social depois né então eu acho que no Brasil falta o pensamento estratégico planejamento pensar no futuro de forma integrada pensado mesmo é isso aí eu acho que ainda estamos muito atrasados porque nós temos a cultura de que nós não vamos perder água o Brasil tem muita água o aquecimento global não é uma realidade tem gente que acha que não está acontecendo ah mas na hora que a gente eu converso com algumas pessoas ah mas na hora que estiver acontecendo a gente está em providência já está acontecendo a gente dá uma solução não tem entendeu então a gente precisa ter uma mudança global de postura e aí eu não sei como é que faz isso não é de forma uma das formas e isso eu tive uma vez fazendo um curso com o pessoal lá na Chapada Diamantina e eles falaram é dormir com o inimigo nós acadêmicos a gente não quer fazer isso a nossa recompensa o nosso estímulo é publicação então o melhor pra mim é ficar trancado dentro da minha salinha escrevendo artigos mas eu preciso dormir com o inimigo no sentido de pegar o conhecimento que é gerado e conversar com o político a gente não quer fazer isso eu não vou ganhar nenhuma recompensa com isso na verdade vou perder produção é uma dor de cabeça é uma dor de cabeça mas eu tenho que ir na Assembleia eu tenho que conversar com os políticos porque são eles que vão fazer em audiência pública em audiência pública e tentar mudar a legislação e fiscalização eu acho que esse é um caminho bom pra ser seguido eu tenho começado a despertar interesse pra isso mas ainda não comecei a fazer alguma coisa não e a gente não sabe nem como começar direito seria ótimo mas que eu ouvi um pouco mais na conferência sobre como abordar políticos pra gente poder ter essa postura mais proativa legal a gente tá tentando aí desvendar também essa questão aí aos poucos mas Fernando aí eu entro numa questão a gente falando de publicação de negligência do que conservar acho que foi esse ano também de 2016 que você junto com outros autores publicaram um artigo onde vocês falavam sobre a negligência de conservação de plantas nos campos rupestres não é isso? é eu queria que você falasse um pouco pra quem está nos assistindo primeiro como é que vocês chegaram a esse dado de negligência e principalmente como que a gente pode fazer pra modificar então esse cenário aí são duas perguntas muito difíceis serem respondidas bom esse estudo que a gente começou a gente tem aqui na UFMG um PELD que é um programa ecológico de longa duração que se estabelece em parcelas permanentes e a gente vai estudando isso ao longo do tempo e aí a gente precisa de dinheiro pra poder fazer isso então esse trabalho que você mencionou ele surgiu de uma iniciativa em conjunto não minha mas de um grupo de pesquisa que na verdade foi inclusivo e nós convidamos pessoas de diversas universidades pra tentar resumir o conhecimento que a gente tem sobre o câmbio rupestre a gente notou que é bastante negligenciado tendo em vista que em toda a história científica pelo menos numa base de dados que a gente fez no levantamento a gente encontrou 400 artigos publicados sobre o câmbio rupestre num intervalo de 45 anos ou seja é muito pouco se a gente fizer um levantamento por exemplo sobre vegetações no Mediterrâneo a gente vai encontrar 1400 artigos por ano então isso já mostra que o foco da pesquisa científica não é nas vegetações abertas como os campos mas especialmente nas floresas e aí a gente faz um apelo pra que tenha mais estudos no campo rupestre mas não apenas estudos de levantamento florístico a gente observou que 70% dos trabalhos publicados relacionados ao campo rupestre são descrição de espécies novas então a gente sabe também que o local onde mais descreve espécies novas de plantas é no campo rupestre mas que são estudos mais abrangentes no sentido de tentar colocar o campo rupestre num cenário internacional pra que as pessoas tenham a consciência de que nós estamos falando de um hotspot de biodiversidade então o que a gente fez nesse trabalho foi tentar abrir os olhos da comunidade internacional pra mostrar que o campo rupestre ele é uma vegetação comparável a que existe no cabo da África do Sul e que existe no oeste da Austrália que é a vegetação chamada de congan e que essas vegetações são bastante similares do ponto de vista histórico e funcional então os mesmos desafios que existem pra conservação de plantas lá a gente pode tentar aplicar aqui nesse estudo que a gente fez basicamente foi mostrar pro mundo a importância do campo rupestre pra que as pessoas tenham a ideia de que o Brasil não é só a Amazônia tem muito mais do que isso aqui e tentar despertar maior interesse de pesquisa pra essas áreas tá mas não sei exatamente como que esse nosso trabalho ele vai conseguir refletir uma mudança de efetivo de políticas públicas isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante tempo porque eu fiquei muito feliz quando esse artigo foi publicado mas ao mesmo tempo triste de ver que cada vez nós estamos perdendo mais área então de que adianta o artigo de que adianta o nosso progresso acadêmico se as plantas e vegetação que a gente estuda estão indo embora acho que muito muito pouco então eu tô querendo mesmo buscar mecanismos de tentar conversar com as pessoas para que a gente possa criar estratégias de conservação seja ela criação de unidades seja de manejo de algumas outras maneiras que a gente possa realmente de fato melhorar as estratégias de conservação do campo peste e outra forma também Felipe em que as sementes podem ser úteis para a conservação é também na conservação de espécies ameaçadas de extinção então por exemplo a convenção da biodiversidade ela estipula que segundo a oitava meta estipula que 75% das espécies ameaçadas de extinção elas devem estar conservadas em conservação ex-cito ou seja fora do ambiente natural e isso inclui especialmente colocar sementes em bancos de sementes bancos de germoplasma como se fosse aquela arca de noé de plantas que a gente tira as sementes do campo armazena elas sob determinadas condições para que elas possam ficar viáveis durante muito tempo e aí depois a gente possa reintroduzir as espécies caso necessário então o Brasil é signatário da convenção da biodiversidade da estratégia global de convenção de plantas de conservação de plantas e a gente fez uma avaliação dos 75% das espécies que a gente precisa ter nos bancos de sementes até 2020 a gente tem ínfimos 1,3% então quer dizer a gente ainda tem mais 4 anos que o prazo é 2020 para tentar conseguir completar essa meta eu acho bastante improvável e nesse trabalho que a gente está produzindo ainda é um trabalho em progresso a gente fez um cálculo que a gente pode refinar ele mas apenas 10 milhões de reais seriam suficientes para a gente conseguir conservar todas as espécies ameaçadas de extinção ou seja 75% das espécies ameaçadas de extinção do Brasil é em bancos de sementes seja em jardim botânico seja em bancos de germoplasma que estão espalhados pelo Brasil então acho que essa é uma ferramenta relativamente barata e eficiente para a gente conservar biodiversidade através do conhecimento sob a ecologia da germinação de sementes para isso a gente precisa saber como conservar as sementes que cada espécie tem um requerimento a gente precisa determinar as condições ideais de armazenamento das sementes perfeito também acredito que é importante você ter esses dados registrados ali porque é um fato que está ali são dados científicos ali catalogados mas cabe a gente também dar o segundo passo como isso reverter efetivamente uma conservação uma conscientização e que entra no início da conversa de conscientização socialização do conhecimento para a população porque aí sim a gente vai poder ter uma população pressionando os tomadores de decisão ainda mais em ano eleitoral o que você fala sobre conservação a gente não vê muito essa pergunta é claro que a população com certeza ela está querendo saber mais sobre emprego sobre economia mas eu acho que o assunto conservação ele ainda tem que entrar na pauta no café da manhã e no almoço de qualquer família porque é o que você disse o nosso aquífero ele vem aí na maioria dos campos rupestos cada vez que a gente perde um hectare que seja a gente está perdendo alguns metros cúbicos de água que é um recurso não renovável então tem que saber lidar também com esses dados e não convencer mas mostrar ali de uma outra forma então para a população a importância de se conservar eu acho que o problema da política é que o horizonte dos políticos ele é um horizonte de curto prazo são quatro anos então uma política de conservação ela tem que ser uma política a longo prazo então não dá para os caras cometer nada remédio a longo prazo então o político ele está ali vendendo a ideia de que ele vai solucionar as questões mais imediatas da população a necessidade básica que é saúde alimentação educação e segurança são essas quatro palavras que surgem sempre então conforme eu falei nosso aspecto de conservação sempre são prejudicados são sempre deixados para o segundo plano legal demais professor Fernando para falar de uma outra vertente você já falou que é um cara que gosta muito de ser um educador isso já está desde o início da sua formação da questão da educação de ser professor ser um excelente pesquisador mas você também tem além disso uma outra vertente que é o trabalho de extensão atualmente você tem até um site onde você mantém um pouco do que seu laboratório sua equipe técnica seus orientandos fazem ali e alguns outros projetos que você já até conversou comigo que você tem ideia de fazer então conta um pouco para a gente desse trabalho também eu mantenho um site sempre estou atualizando o site do laboratório onde a gente conta um pouquinho sobre as pesquisas que a gente tem feito sobre quais são os nossos interesses quais são as nossas atividades todas as nossas publicações partindo do princípio de que a ciência é uma atividade que tem que ser aberta e pública quem financiar a pesquisa no Brasil majoritariamente são as instituições de fomento que são mantidas com dinheiro público então a gente entende que todos os brasileiros cidadãos brasileiros eles são eles têm o direito de ter acesso às nossas publicações então nesse site eu coloco lá todas as nossas publicações todas as informações que a gente faz e também as bases de dados tudo que a gente publica ou quase tudo pelo menos eu coloco os dados brutos lá no site para que as pessoas possam ter acesso utilizar da forma como quiserem reanalisar terem suas próprias ideias partindo desse princípio vital de que a ciência é uma atividade coletiva e aberta a todo mundo então eu estou sempre atualizando o site para a gente colocar novas informações e cada vez mais eu tenho tido a consciência de que a gente precisa fornecer informações que possam ser utilizadas no dia a dia da população então um projeto são dois projetos que eu estou querendo iniciar ano que vem o primeiro deles é um outro blog chamado A Vida das Sementes que a gente vai começar a divulgar os resultados das nossas pesquisas e de outros trabalhos de outros grupos no mundo também contando sobre os principais achados das pesquisas científicas relacionadas à vida da semente e transformar isso numa linguagem acessível para a escola então na verdade o que a gente quer é fornecer recursos didáticos para escolas qualquer que seja tipo da escola de ensino médio para que a gente possa iniciar uma cultura científica desde crianças para que as crianças aprendam como é que se desenvolve a pesquisa como é que é o caminho de um pesquisador pelo menos no nosso país e quais são os achados que a gente tem feito e outros grupos também de forma que as pessoas entendam o que está acontecendo porque eu acho que existe uma desconexão entre a ciência e a população no país então esse blog ele vai tentar vai ser uma contribuição pequena para tentar fazer um pouco mais essa ponte que eu acho importante uma popularização maior da ciência então a gente vai contar todo o histórico de um artigo durante esse processo como que foi desde a concepção como que a gente fez para operacionalizar o trabalho como que foi realizado quais são os principais resultados qual a significância desse trabalho e quais são as perspectivas futuras e isso então mostra todo o processo de criação de um trabalho científico e aí vou envolver os alunos da pós-graduação com isso também é fundamental porque existe um degrau muito grande quando você sai do ensino médio e entra em uma faculdade onde você vai ter um acesso maior o manuseio maior da questão da ciência do método científico não é quase nada discutido antes de você entrar na faculdade o que é o método científico você toma até um baque isso deveria vir desde criança esse processo legal demais precisando conte sempre com a Bocain nesse projeto que é total interesse nosso fazer essa popularização socialização do conhecimento e professor para a gente já ir encerrando aqui a nossa conversa vamos falar só do segundo projeto? não cara até do terceiro se você quiser o segundo projeto que eu estou querendo fazer também vai ser um atlas visual de sementes que a gente quer estabelecer uma base de dados com uma plataforma online e obviamente aberta para que todas as pessoas possam ter acesso de qualquer lugar então veja bem quando a gente faz um estudo por exemplo estudando ecologia de qualquer animal um vertebrado por exemplo e você vê as fezes você vê lá quais são as sementes que um bicho comeu uma ave ou um mamífero ou um lagarto eventualmente até peixes também a gente não tem conhecimento para saber qual é aquela espécie então o que a gente quer construir é um banco de identidade visual das sementes que a gente possa fotografar sementes de três ângulos diferentes e conseguir fazer imagens tridimensionais ainda melhor ainda não sei como fazer exatamente mas de forma que a gente pode ter lá uma vinculação entre o nome da espécie quem são os bichos que comem onde que ocorre para que muitas vezes você vai fazer um estudo de dieta de vertebrados você tem depois encontrar a semente qual semente que é a gente não consegue tem que mandar germinar para depois crescer e isso é inviável então aí já acabou isso demora anos para florescer e aí você identificar então esse é um é um atalho que a gente quer fornecer e também especialmente relacionado à restauração é a gente ter esse banco de sementes digitalizado imagina que você vai em uma determinada área e coleta o solo e ali no solo tem uma quantidade muito grande de sementes tem um banco esse banco ele é responsável por regenerar a população mas muitas vezes o que nos estudos fazem é simplesmente pegar o banco e a gente tenta fazer uma identificação que não é fina o suficiente para chegar no nível de espécie se a gente consegue ah, essa espécie pertence à família tal às vezes a gente consegue nem chegar à família eventualmente a gênero e o banco de sementes é uma forma interessante de regenerar áreas degradadas especialmente o campo pé você pode pegar o topsoio e transferir ele de uma outra área para uma outra área mas se a gente não conhecer quais são as espécies que tem ali nosso conhecimento vai ficar bastante limitado então a ideia é tentar começar a fazer esse atlas de sementes vincular também as plantas adultas para que a gente tenha uma plataforma online disponível para cada pessoa fantástico essa é uma coisa que vai demandar bastante tempo mas vai ser um projeto de extensão que eu acho que vai ser bastante valioso com certeza extramuros da universidade legal demais Fernando isso aí acho que vai ser uma ferramenta fantástica para a conservação e para o ensino de forma geral também e aí Fernando para a gente já começar a encerrar aqui o que a gente sempre gosta de perguntar também é sobre erros você teria alguns conselhos focando mais nos erros para quem está nos assistindo e quer iniciar o seu trabalho de conservação nos campos supérsos ou na conservação em si erros que talvez você cometeu que vocês poderiam indicar para as pessoas não cometerem esse mesmo erro e ter um atalho ali eu acho assim para trabalhar e chegar trabalhar no mundo acadêmico não existe atalhos de verdade a pessoa tem que seguir os passos tem que estudar muito tem que se dedicar e e tem que ler bastante eu já cometi alguns exos por exemplo de às vezes por timidez ou por falta de iniciativa eu comecei a coletar uma série de dados e comecei a processar os dados sem falar com o meu orientador e depois de quatro meses eu fui ver que aquilo não servia para nada então tem de quatro meses esse serviço e acho que isso é muito comum na academia e aí a partir disso pelo menos o que eu faço com meus alunos é a gente gasta muito tempo planejando a coleta planejando o delineamento experimental antes de fazer qualquer estudo para quem está começando eu acho que a coisa mais importante é escolher um bom orientador tem tem muita gente que escolhe orientadores que às vezes não estão não estão compatíveis com o objetivo dos alunos e eu acho que grande parte do nosso trabalho como orientador deve ser deve ter foco no aluno não no nosso próprio trabalho mas a gente deve dedicar grande parte do nosso trabalho para o aluno então uma das coisas que eu faço bastante são reuniões com meus alunos a gente tem discussão a gente tem críticas dos trabalhos os alunos apresentam os dados a gente critica então é realmente muito importante quem entrar no mundo acadêmico está aberto a receber críticas e também saber criticar então a ciência ela é imperfeita e ela evoluiu através de críticas se a gente não tiver aberto a criticar e a não ser criticado a gente não vai avançar muito não então o outro conselho é o que eu acho é esse daí planejar bastante antes de sair coletando e o terceiro eu acho que é ler bastante eu percebi isso como grande parte pelo menos dos meus trabalhos evoluíram foi que no começo eu fazia muita coleta de dados às vezes sem pensar na ideia e depois quando eu fui ver quais são as implicações teóricas a gente não conseguia ver então agora eu tenho estudado muito mais teoria antes de pensar num projeto antes de pensar numa ideia para poder já projetar o que eu vou encontrar lá na frente e eu acho que grande parte que a gente faz atualmente não é baseado em teoria e mesmo na teoria da conservação a gente muitas vezes faz coisas que não tem uma aplicação muito clara e uma vez que você coletou seus dados você não tem como recoletar mais a maior parte das vezes e aí você não tem como consertar mais o trabalho então para que a gente não perca tempo nem dinheiro com coletas que não vão dar futuro eu sugiro que a gente gaste bastante tempo fazendo planejamento de um estudo legal demais então acho que planejamento bem feito é conversar com seu orientador ou com um especialista seja aberto a receber as críticas e ler nunca é demais não tem jeito se a gente não colocar as coisas dentro de um contexto é um desrespeito com nossos antepassados nossos ancestrais estão estudando ciência há tanto tempo se a gente não ler o que os caras fizeram é um desrespeito a gente vai estar sempre reinventando a roda a gente precisa ler para a gente saber quais são as lacunas e aí realmente dirigir o problema que a gente está investigando e até mesmo às vezes você percebe uma indicação que foi dada lá atrás e falou essa indicação aqui ou essa diretriz ninguém nunca pegou para fazer é ela então que eu vou na presença você não vai conseguir descobrir esse buraco e Fernando para a gente finalizar mesmo aqui falando de leituras você teria sites ou livros para indicar para quem gostou desse assunto aqui da nossa conferência poder se capacitar ou iniciar ali um capacitação tem para quem está interessado em Camaro Peste em particular tem um livro que saiu esse ano eu posso colocar ele lá para vocês tem alguns artigos que a gente publicou também tudo está no site do laboratório eu posso passar para vocês o site está aparecendo aqui em algum momento e também para quem gostou do ação de ecologia de sementes tem um livro do Fener do Thompson que chama The Ecology of Seeds que é um livro só dedicado à ecologia de sementes e tem um outro livro do Fener também que eu vou indicar para vocês e passo lá na listinha então uma bibliografia básica o pessoal encontra no seu site tem alguma coisinha de artigos de livros eu posso colocar lá alguma coisa de livro ainda não coloquei mas posso colocar e o pessoal visita e encontra lá perfeito beleza que isso muito obrigado a vocês pela boa vontade de passar essas valiosas informações que isso é restrito mas eu entendo que um tempo dedicado à sociedade é muito prioritário com certeza acho que quando se fala de conservação ter esse tempinho para falar de uma forma mais sem termos muito técnicos é cada vez mais necessário então é isso pessoal estamos aqui encerrando mais uma conferência na segunda conferência nacional de biologia e conservação hoje conversamos com o professor Fernando Silveira grande amigo e aguardo vocês aí numa próxima conferência um abraço obrigado pela oportunidade valeu valeu